O Fórum Organização Não-Governmental Timor-Leste realiza audiência com a Comissão F-Parlamento Nacional onde relata o problema da saúde municipal. Quinta-feira, diretor fontil Valente da Costa Pinto a audiência com a Comissão F relata-se na observação do problema da saúde e após o saúde da Sira lhe olheu quando a gestão do medicamento atendimento médico inclui em morro com o stock-out. Contigo, vou ver a saúde com a colestinemia e a oportunidade da vida, vou dizer o mais sobre o presidente da Comissão F-Parlamento Nacional em Sira. Vou permitir a minha atuação, apresenta, relata quando a minha observação, que acessamento no que há em morro e após o saúde tomate e atendimento de Sira, quando a gente tem comportamento, que tem serviço de saúde, que tem a gestão de medicamento, quando a gente morro com a opção, quando a gente tem atendimento de Sira, a gente tem mal a paciência nessa visita, porque a gente tem atendimento de Sira, com a opção. A gente tem uma caminha. Eu estou perdendo minha apresentação, a discussão do governo americano, com o Cira, e eu passo a passo no saldo de timor, e eu vejo que é possível, eu tenho atenção no sério, no exército, mas assim, em direto de outro, eu tenho um aposentador do Parlamento Nacional e da distinção de Sira, a ajuda a renovar o governo de Sira, e eu vou gravar rapidamente. Presidente Comissão F, Maria Barreto Gourmali, reconhece, posto saúde barac Maclaia Cadeira, para a paciente de ser o de acesso ao tratamento saúde. Enquanto a Comissão Efe de Fiscalização para a Centro de Saúde, ela descobre o problema menos cadeira e posto saúde. Quando a profissional saúde, não é tão atuída para o serviço, não é tão atuída para a saúde, não é tão atuída para o centro de saúde. E o município não é tão distante, não é tão atuída para o transporte, então, ainda não é bem afetada para a presença profissional saúde e sida ou de tamo serviço ter o serviço união.